O nome Ramal dos Esquecidos, ele não é o nome oficial do ramal. Ele ficou conhecido como Ramal dos Esquecidos porque quando a Eletrobras, no programa Luz para Todos, veio colocar luz no assentamento do Canoas, eles colocaram em todos os ramais e deixaram o ramal Urubuí para trás, não colocaram luz. Quando a energia chegou no ramal, e eu então tive a ideia de fazer um pequeno grupo dentro do ramal, porque agora já tinha luz, foi aí que nasceu a ideia de nós fazermos a programação do Dia das Mães. E nessa programação, eu desci nos ramais que ficam perto do nosso e nós passamos então a convidar as mulheres. e elas vieram. Nesse programa, conversando com elas, eu descobri que elas assistiam a Novo Tempo. E nós passamos então a visitar essas famílias e descobrimos que tinha gente que já tinha feito até estudo bíblico e estava pronta para ser batizada. Os estudos bíblicos começaram na realidade com a Novo Tempo. Eles já assistiam as programações da Novo Tempo quando começamos a contactar com eles. Eles falavam muito sobre os programas que eles assistiam na Novo Tempo e nós fomos nos familiarizando como pessoas, como irmãos, na realidade. Quando nós estávamos já bem adiantados com essas visitas, chegamos à conclusão, conversando com as pessoas, de que nós deveríamos ter um local fixo para o nosso encontro. Então, começamos a conversar com onde seria esse local que pudesse favorecer a chegada a esse local de todas as pessoas que moram no ramal. Então, resolvemos construir uma capelazinha de madeira no meio do ramal, onde teria acesso para todas as pessoas, sem ninguém ter que andar muito. A Novo Tempo, ela trouxe uma luz muito ampla, que as pessoas ainda não conheciam aqui, que foi organizando a vida delas em todos os aspectos, nas suas propriedades, na forma de trabalhar, na sua forma de se alimentar, um evangelho diferenciado que eles ainda não conheciam. Então, eles foram se interessando cada vez mais. O sentimento que eu tenho hoje é de ver o milagre que Deus operou na vida dessas pessoas através do sinal de uma TV, que é a TV Novo Tempo. Então, isso nos trouxe muita alegria, nos trouxe muita satisfação, porque aqui nós não fazemos só discípulos, nós preparamos discípulos que onde eles chegarem, é como que uma igreja chegue ali naquele momento, que eu possa tocar o trabalho em frente. Para as pessoas, era impossível chegar à luz, mas quando chegou a energia, chegou a Novo Tempo, numa antena parabólica, todo mundo tem, todo mundo comprou sua TV, todo mundo ligou sua antena parabólica, e estava lá, o canal da Novo Tempo. Aqui, para nós, foi o canal da esperança, o canal do amor, da esperança, que chegou aonde não havia esperança, porque era o ramal do esquecido. Hoje, quando nós olhamos, nós vemos que é o ramal da esperança.